Você reduz em até um terço o tempo da tua construção. Ponto. Casa 47, 47 metros quadrados. A gente ergueu e cobriu ela em 4 dias. Ponto. Tem vários exemplos aqui no canal, você pode depois fazer uma pesquisa sobre outras casas que a gente fez em estrutura metálica. Depende, claro, da complexidade do projeto. Mas, se é um projeto complexo que vai demorar em estrutura metálica, em concreto armado, vai demorar mais. Legenda Adriana Zanotto